Quando a ansiedade nos sufoca demais Fica tão difícil ver o tempo passar Vejo os pensamentos congelados voar Como numa estrada que não tem pra onde chegar Nessas horas é preciso respirar Feche os olhos e esqueçam de estar Deixa o grito do silêncio falar, ouça, ouça Abra as portas e as janelas do lar Deixa a luz do sentimento entrar dentro Dentro Todo pensamento que vier é passageiro Como o vento Vento Quando a minha alma cala é quando encontro o Senhor do tempo O Senhor do tempo Quando a ansiedade nos sufoca demais Fica tão difícil ver o tempo passar Vejo os pensamentos congelados voar Como numa estrada que não tem pra onde chegar Nessas horas é preciso respirar Feche os olhos e esqueçam de estar Deixa o grito do silêncio falar, ouça, ouça Abra as portas e o sol Abra as portas e as janelas do lar Deixa a luz do sentimento entrar dentro Dentro Todo pensamento que vier é passageiro como o vento Vento Quando a minha alma cala é quando encontro o Senhor do tempo O Senhor do tempo O Senhor do tempo O Senhor do tempo Deixa a luz entrar Deixa a luz entrar Deixa a luz entrar Deixa, deixa, deixa a luz entrar Feche os olhos e esqueça onde está Deixa o grito do silêncio falar Ouça, ouça Abra as portas e as janelas do lar Deixa a luz do sentimento entrar Deixa o grito do silêncio falar Deixa o grito do silêncio falar